E tá falando mal de mim, que não vai mais voltar No grupo com as amigas, só faz-me de fama Mas tem o sol aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido do que eu passo contigo Tô chamando de gostoso, de sapato, de bandido E bota aí o teu gemido do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido do que eu passo contigo Tô chamando de sapato, de gostoso, de bandido É mais uma do GG, pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim, que não vai mais voltar Num grupo com as amigas, só vai me divamar Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas Os áudios que te entrega, os áudios que te entrega Ai, ai Ai, ai, amor, vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, amor, vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ô, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Ô, bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de sapado, de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E ô Another one Tô chamando de safado, de bom Legenda Adriana Zanotto